Olá, tem crescido nas escolas de todo o país a prática chamada brincadeira da rasteira, que tem causado riscos para crianças e adolescentes. A Fundação Instituto de Educação de Barueri, a FIEB, divulgou um alerta contra a nova e perigosa mania dos jovens. A dinâmica da brincadeira envolve três jovens, que se posicionam um ao lado do outro. Em seguida, quando a pessoa que está no meio pula, as que estão do lado dão uma rasteira, fazendo-a cair de costas no chão. Segundo nota divulgada pela instituição, mesmo parecendo inofensivo, o tombo é assustador e fica evidente que é possível sofrer graves sequelas com a pegadinha, incluindo um traumatismo craniano. Ciente do fato, a Fundação está tomando medidas preventivas e alerta pais e educadores sobre os riscos deste jogo. Mais informações você acompanha durante a nossa programação. Até lá!